E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você adicionar plugins, novos plugins para novos efeitos no seu Lightworks. Lightworks, como você sabe, é um programa para edição de vídeo. O Lightworks já vem com alguns efeitos, você clica aqui em efeitos, você sabe que vai ter vários efeitos aqui como para você mexer em cor, para você fazer algumas coisas, porém é possível que você adicione novos efeitos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, existe um site no próprio fórum do Lightworks que vai te disponibilizar uma lista de plugins, eu acho muito interessante, eu vou deixar o link desse site para você já poder entrar do fórum, caso precisar que você se inscreva no fórum, eu não tenho certeza, mas aí você se inscreve no fórum para você poder ter acesso a esse post, esse post procura reunir num único post, no primeiro deles, todos os efeitos, está vendo? Você está vendo aqui todos os efeitos que tem, existem vários efeitos, efeitos muito legais. Existem outros por aí pela internet, mas aqui eu acho um aparato aqui de efeitos bem interessante. Aqui em cima vai haver a orientação, primeiro você baixa o arquivo e descompacta ele, e coloca ele numa pasta, aqui fala se você tem o Windows XP, que pasta que é, o Windows Vista, o 7, 8 e o 10, que pasta que é, no Linux e no Mac. Aí você liga o Lightworks e faz o que eu vou mostrar para vocês esse espaço aqui, 3, 4 e 5, que eu vou mostrar para você. Mas aqui é isso, clicou aqui, baixou, descompactou, vai ter um arquivo fx, você vai jogar dentro da pasta, e daí você vai fazer o que eu vou te mostrar no Lightworks. No Lightworks, você vai vir aqui em efeito, vai vir aqui na engrenagemzinha aqui em cima, e vai clicar aqui em Create Template From Fx. Vai escolher, já vai aparecer aqui, você jogou na pasta, os efeitos novos, vai selecionar e vai dar um OK. Quando você fizer isso, esse efeito vai automaticamente aparecer aqui dentro dessa categoria Estilize. Existem várias categorias com efeitos já criados pelo próprio programa, disponíveis no próprio Lightworks, mas vai aparecer esse novo aqui. Então, como você vê aqui, tem um novo aqui, por exemplo, o Flare, que seria o que? Uma lente ou um reflexo. Vamos ver como que o filme ficaria com um reflexo ali. Olha lá, muito legal. Vamos ver como que o vídeo é sem efeito, né? Vamos desligar o efeito aqui. Então, o vídeo é um cachorro lá, que está passeando dentro do carro lá. Olha lá, bem legal. E com o efeito, fica esses reflexos. Muito legal esse efeito, achei bacana. Vamos ver outro efeito que eu adicionei recentemente, esse de VHS. Vamos adicionar e vamos dar uma olhada como que fica esse efeito. Olha que legal, realmente dá uma impressão de aqueles problemas que davam nas fitas VHS. Vou desligar também e vou adicionar o efeito Old Time, que seria um filme antigo. Olha que legal, ficou estilo um filme mesmo antigo, olha lá. Muito bom o efeito, curti. Ficou top. Então, é isso. Nesse post e lá, nesse fórum, você encontra efeitos muito legais, adicionais, para você melhorar a produção dos seus vídeos aí, ou ter mais opções para você fazer isso. link na descrição, curte o vídeo, divulga o vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, que você ajuda bastante a gente aqui a continuar fazendo esse tipo de material para você. Valeu, muito obrigado. Qualquer dúvida, só comentar aí no vídeo. E aí E aí Obrigado.